Um delicioso hambúrguer low carb e cetogênica é a receita que eu vou te ensinar a fazer num vídeo que você está vendo agora. O nome é Rona e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, blog do Sr. Tanquinho e também é autor do livro 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer um hambúrguer super fácil, super completo com pão, carne e também uma maionese super especial. Então se você gosta de hambúrguer, fica comigo no vídeo até o final, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas receitas e segue a gente lá no Instagram para dicas diárias de low carb, cetogênica, jejum e receitas. Arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. Vamos para a receita. Então fazer o nosso hambúrguer low carb, cetogênico, comida de verdade é muito, muito fácil. Tudo que a gente vai precisar é de carne moída, tá? Aqui eu tenho 300, 350 gramas de paleta moída. Recomendo usar uma carne mais gordinha na hora de fazer seu hambúrguer porque vai ser melhor para dar liga, seu hambúrguer vai ficar mais saboroso e a carne vai ser mais barata. Essa daqui, por exemplo, aqui em São Paulo, e eu estou falando em março de 2023, eu paguei R$29,00 o quilo, tá? Então vai render aí uns 2, 3 hambúrgueres com 300 gramas, tá? Então é um preço acessível por hambúrguer. Ou seja, vai dar cerca de R$3,00, R$4,00 por hambúrguer. Aí a gente precisa da carne, vai pôr um pouco de sal, pode pôr os temperos que quiser, tá bom? Se você quiser colocar outros temperos como cúrcuma, como páprica, como cebola picadinha, alho picado, você fica à vontade. Eu vou colocar só sal. Eu gosto do hambúrguer assim. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai misturar com a mão, com a mão mesmo, tá? Vamos misturar bem aqui, tá? Misturar todos os temperos que você adicionar, no meu caso só o sal. Então depois que estiver bem misturado aqui, pode misturar com a mão mesmo, a mão devidamente higienizada, a gente vai pegar porções da nossa carne e vamos modelar os nossos hambúrgueres, tá bom? Aí a gente abre eles em cima de uma assadeira, um prato, enfim. Você pode fazer os hambúrgueres na grelha elétrica, por exemplo. Acho uma ótima opção na grelha elétrica. Você pode fazer no forno mesmo, tá? Por exemplo, levando essa assadeira ao forno, que é a forma como eu vou fazer. Você pode fazer na frigideira também. Enfim, as possibilidades para fazer o seu hambúrguer são inúmeras. Você faz ele onde você preferir, tá? E onde você estiver à disposição. Pode até mesmo ser na churrasqueira a gás ou a carvão, se você estiver na sua casa. E a grossura do hambúrguer também depende muito da sua preferência, tá? Eu prefiro não deixar muito fino o meu hambúrguer, porque eu acho que fica gostoso quando o meio dele está meio vermelhinho ainda. Eu prefiro o meio um pouco vermelho. Prefiro a carne ao ponto, como se diz, quando a gente fala em ponto. Mas se você não gosta, você prefere o seu hambúrguer mais bem passado, sugiro fazer ele mais fino. Porque aí você evita que ele queime por fora, pra que você consiga deixar ele totalmente cozido por dentro, tá bom? E aí você faz com menos de um dedo de espessura. Isso é uma questão de gosto. Agora eu modelei os hambúrgueres aqui na assadeira. Eu vou levar ao forno, tá? Por cerca de 10, 15, no máximo 20 minutos. E isso daí vai variar conforme o seu forno, conforme o ponto que você deseja, tá? Eu vou levar por cerca de 10, 15 minutos no forno em temperatura baixa. Então, depois disso eu vou tirar os hambúrgueres, vou cobrir com o queijo e vou voltar pro queijo derreter. E aí eu volto pra montagem do nosso hambúrguer. Então, depois de cerca de 30 minutos no forno, tá? 20, 30 minutos no forno em temperatura baixa. Eu tirei o hambúrguer, cobri com o queijo, voltei ao forno, esperei o queijo derreter. Aqui está o hambúrguer, em cima de uma fatia de pão, que já está aqui. Então a gente tem a fatia de pão, o pão low carb que eu ensinei a fazer em outro vídeo. Tem link na descrição, tá? Esse pãozinho de hambúrguer. Você pode usar outra receita, enfim. Aí é hora da montagem. Então, pão, carne. Você pode passar uma camada de maionese entre o pão e a carne. Aí a gente vai vir aqui com uma alface americana. Aí vamos colocar um pouco de um molho que eu fiz aqui, que é maionese low carb. Tem link na descrição, tá? Pra você ver a nossa maionese de abacate, se você gostar. Mas também tem a maionese de ovos cozidos, que é a maionese que eu estou usando aqui com mostarda, tá bom? Então eu usei a mostarda já pra temperar. Ela está bem consistente, mas quando a gente tampar o hambúrguer, ela vai espalhar. Vou até colocar aqui nesse outro pão. Aí vamos colocar também uma rodela de tomate. Claro que isso é totalmente pessoal, tá? E aqui eu tenho um pouco de cebola picada, porque eu gosto da crocância da cebola. E a gente vem aqui e fecha. E agora temos o nosso maravilhoso hambúrguer low carb cetogênico. Vamos ver como ficou. Como você viu, essa receita é super simples, mas vai precisar de receitas auxiliares. Como o pão de hambúrguer low carb, eu vou deixar aqui na descrição um artigo com diversas receitas de pães que você pode usar pra fazer esse hambúrguer. Eu usei a receita de pão de hambúrguer. Tem vídeo aqui no canal e tem o vídeo lá no artigo completo também. Além disso, você vai precisar de uma maionese. Recomendo muito que você use uma maionese, porque fica ainda mais gostoso o seu hambúrguer. E eu vou deixar aqui na descrição também link pra duas receitas de maionese que eu fiz aqui no canal. Uma é a maionese de ovos cozidos, que foi a que eu usei aqui. E tem também a maionese de abacate, que é muito gostosa e também vai muito bem com esse hambúrguer. Além disso, eu utilizei a mostarda da marca Heinz. A gente não ganha nada da marca, mas é uma mostarda que é bem limpa, assim, em termos de ingredientes. E você pode usar também no seu hambúrguer, nos seus sanduíches em geral. E eu coloquei uma salada, né? Alface, tomate, cebola. Mas você pode ficar à vontade pra colocar o que você achar melhor. Você poderia ter colocado bacon também, que vai muito bem. Poderia ter colocado cogumelos. Poderia ter feito outras preparações pra colocar no seu hambúrguer e fica a seu critério, como você preferir. Aqui na descrição também vou deixar a quantidade de carboidratos. Na verdade, são só os carboidratos do pão, uma vez que a carne e o queijo não tem carboidratos, praticamente. E a salada também tem uma quantidade desprezível de carboidratos. Então, aqui na descrição ainda, vou deixar também o link pro nosso livro físico, 150 receitas low-carb cetogênicas de sucesso. Tem receita pra todas as horas e ocasiões. Tá com frete grátis, link na descrição. Vamos experimentar o hambúrguer agora. Ficou realmente divino. E eu sou até suspeito pra falar, né? Porque eu adoro essa receita de pão de hambúrguer. Eu adoro essa receita de maionese. E eu adoro carne no formato de hambúrguer com queijo em cima. E combinando tudo isso, ficou melhor ainda. Então, recomendo muito que você faça. Se você gosta de receitas, vou deixar aqui do lado uma outra receita que você vai gostar muito. E vou deixar também ali a foto mini do Gui pra você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos próximos vídeos. A gente se vê em um deles. Um forte abraço do Sr. Tenquinho.